O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, visitou a sede da Fundação Perseu Abramo no dia 22 de maio para assistir a uma apresentação de dados sobre chacinas e policiamento, a convite do projeto Reconexão Periferias. Desde 2018, foram mapeados 111 casos de chacinas divulgados em jornais com o envolvimento de agentes da polícia no período de 2011 a 2020. Durante o evento, ele apresentou ações e planos do ministério e defendeu a criação de um Plano Nacional de Redução de Homicídios para Diminuir a Letalidade Policial. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, as pessoas também que nos acompanham online. Quero dizer que para mim é uma imensa satisfação, uma alegria poder compartilhar nesse momento com cada uma que aqui está. Acho que o Paulo lembrou muito bem. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu estava aqui nessa sala, justamente quando houve o ato inaugural, podemos dizer assim, do Reconexão Periferias. Então, voltar aqui nessa ocasião que há uma reflexão tão importante sobre esse tema que eu considero um tema crucial para o nosso país, e vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, é uma grande honra. Os agradecimentos foram feitos aqui, mas eu quero reiterar, quero agradecer a todos e todas, na pessoa do Paulo Camoto, o Arthur, o Paulo, todas as pessoas que colocam em pé esse trabalho, como eu já disse, tão importante. Agradeço aos pesquisadores e pesquisadoras, em nome da Sofia, muito obrigado. Pois bem, senhoras e senhores, eu vou fazer uma coisa aqui que vai parecer um pouco inusitada, porque, certamente, vocês gostariam de me ouvir mais sobre a pesquisa em si. Mas acho que a pesquisa fala por si só, acho que ela demonstra as feridas do nosso país, a maneira com que o nosso país se constituiu de maneira tão violenta e como ele se faz e refaz também por meio dos atos de violência. Então, acho que a pesquisa, ela precisa, de fato, acho que a pergunta colocada pelo Paulo inicialmente, como é que esses dados vão ser tratados publicamente? Paulo, não sei se é isso que você quis dizer, mas acho que a grande questão é como esses dados podem ser utilizados politicamente, acho que é essa a ideia. Não é só publicizar os dados, mas como eles podem ser usados politicamente. E é nesse sentido que eu quero operar, porque, uma vez, na condição de ministro de Estado, acho que a intenção de vocês é saber o seguinte, ministro, o que você vai fazer com isso agora? Acho que é mais ou menos isso. E é nesse sentido que eu quero ter uma conversa muito franca, muito franca mesmo com vocês, porque vocês, de alguma maneira, estão em torno daquilo que os americanos chamam de think tank, um think tank que está diretamente relacionado ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido do nosso presidente da República, que eu gosto de agradecer pela honra que ele me deu de servir o meu país, servir o meu povo, com todas as dificuldades e a luta que se impõe. Mas eu quero ter uma conversa muito franca, muito franca mesmo, para a gente falar sobre, se vocês estão me dizendo o seguinte, o que você vai fazer com isso, ministro? Eu quero dizer o seguinte, quero que vocês me ajudem também a pensar o que eu posso fazer com isso. E eu vou ser muito direto. E por que isso? Porque me parece que, mesmo com todos os anos de reflexão e mesmo de experiência no poder, Paulo, nós não conseguimos constituir, vou usar a palavra da moda, um arcabouço institucional para lidar com essa relação de segurança pública e direitos humanos. Não conseguimos constituir isso. Então, esse tem sido o meu motivo diário de angústia, de pressão sobre as minhas equipes, a parte delas está aqui. Porque eu acho que esse é o grande xadrez que a gente tem que jogar agora. Como é que a gente vai lidar com esta violência, que é parte da sociedade brasileira, que nos constitui enquanto sociedade, e com as instituições que nos restam. E eu estou falando particularmente das instituições de direitos humanos. A nossa tradição toda de pensar direitos humanos está relacionada diretamente com a transição da ditadura para a democracia. Então, é isso. Então, as primeiras institucionalidades no campo dos direitos humanos que nós tivemos datam dos anos 90, ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que se, pela primeira vez, criou-se, pela primeira vez, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que foi conduzida pelo José Gregório, que depois tornou-se ministro da Justiça. Posteriormente, foram nos governos do presidente Lula, e no primeiro governo do presidente Lula, que nós tivemos o Ministério dos Direitos Humanos, na época uma secretaria com status de ministério, ligado diretamente ao presidente da República, que foi ocupada pelo Nilmário Miranda, que hoje é um dos meus assessores especiais do ministério. Mas a tradição toda foi para isso, para pensar o seguinte, como é que a gente consegue lidar com o que restou da ditadura? O que restou da ditadura? Só que os racionais de M.C. já falavam para a gente que tinha uma parte do que restou da ditadura, e não só os racionais, outros falaram também, mas acho que eles, de uma maneira mais impactante, quando do pânico na Zona Sul, eles falaram muito bem para a gente que o que restou da ditadura, aliás, que havia uma parte do que restou da ditadura que aquilo que nós constituímos como instrumento de transição não ia alcançar. Estava relacionado justamente com as pessoas que moram na periferia, os trabalhadores, ou seja, que essa violência do Estado brasileiro e que o Estado brasileiro permite que se reproduza ia continuar acontecendo, ainda que nós tivéssemos no campo da formalidade institucional mecanismos que lidassem com o que restou da ditadura. Aí nós constituímos aquilo que a gente está conversando agora, não é, Paulo? Quer dizer, comissão de anistia, comissão de modos aparecidos, e criamos o que seria, vamos dizer assim, seria um ensaio de uma justiça de transição, que, na verdade, não se completou, tem dificuldade muito grande de se completar, porque a justiça é só um dos elementos constitutivos de uma política de direitos humanos. porque a gente tem que falar também da memória, da verdade, da não repetição. E a gente tem dificuldade com tudo isso, tem dificuldade com a memória, com a justiça, com a verdade e com a não repetição. Tudo isso está muito esparso, muito solto, né? E aí é o seguinte, né? Memória, justiça, verdade, não repetição, são coisas que se aplicam também a outros aspectos da política de direitos humanos e não apenas para lidar com o que resta, com o que sobrevive, com o que permanece da ditadura militar. E permanece muita coisa. A gente viu que foi o 8 de janeiro, enfim, e a gente vê essas chacinas, elas são também o resultado direto, né? de tudo que a gente vivenciou na história do Estado brasileiro, da ditadura militar, enfim. Bom, pois bem. Então, a grande questão que eu quero colocar para vocês, e eu estou colocando, estou devolvendo a pergunta, né? Como é que a gente lida com essa equação, né? Segurança pública e direitos humanos diante da constituição da sociedade brasileira e diante do fato de que as nossas instituições hoje ainda não estão preparadas para lidar com esse problema. E eu digo das instituições de uma maneira geral, porque vejam, vamos pegar o Ministério dos Direitos Humanos, eu não estou falando isso para dizer que eu não quero fazer nada, que eu não vou fazer nada ou que não dá para fazer nada. Não, tem que dar para fazer. Tem que dar para fazer. Eu estou pensando nisso todos os dias, como lidar com esse problema. E eu vou ter que dar um jeito de pensar em alguma coisa e fazer alguma coisa. Agora, o Ministério dos Direitos Humanos, como eu já disse, nasce com esses propósitos, só que aí, também sendo muito sincero, estou tentando, não, não dourar a pílula, mas tentando ser muito objetivo, porque a franqueza é uma coisa entre camaradas, a gente que luta junto, que tem o mesmo objetivo. Porque vejam, o Ministério dos Direitos Humanos cuida de política para criança e adolescente. Isso é a atribuição do Ministério dos Direitos Humanos. Pessoa com deficiência. Pessoa em situação de rua. Agora, uma nova, tem um novo público. São cinco. Pessoa idosa. E agora, mais um também, que pela primeira vez, eu tenho uma secretária nacional, que é a população LGBTQIA+. Então, nós temos cinco públicos. Isso, sem contar as pessoas que são vítimas de violência. Então, nós criamos a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que cuida da questão ligada ao Disque 100, o famoso Disque 100. nós temos a Secretaria Nacional de Defesa e de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Temos 15 temas, que vão desde a imigração até a questão da documentação civil, que está sendo crucial lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi a nossa maior atuação. Nós chegamos lá, acho que no segundo dia, e nós estamos ajudando todo mundo lá a tirar documento em parceria com a comunidade. Nossas equipes estão lá. Agora, vamos lá, gente. Isso não é uma questão especificamente do nosso governo, é de uma tradição que o nosso governo segue. Nós temos cinco públicos e ninguém vai dizer o seguinte, que criança e adolescente não é importante. Mesmo que disser, a pessoa vai estar cometendo um absurdo, falando um absurdo, porque está na Constituição, que é prioridade absoluta. só que não adianta a gente eleger crianças e adolescentes como prioridade absoluta e a gente não ter nem capacidade institucional nem orçamentária para lidar adequadamente com o problema. Essa é a questão. Então, acho que a discussão tem que ser feita em torno desses grandes eventos, assassinas, feminicídio. Isso é muito importante. Estou vendo aqui os cento anos do golpe militar. Essas discussões são muito importantes para a gente pensar o Brasil. mas eu acho que está faltando para a gente pensar um aspecto. Inclusive, já quero convidá-los. A gente vai fazer um seminário. Acho que é isso. Rui, me ajude aqui. É um seminário sobre as capacidades institucionais do Ministério dos Direitos Humanos. Vai ter um seminário sobre isso. Nós vamos discutir o seguinte. Queremos fazer uma política de direitos humanos? Queremos. Só que o que precisa ter em termos de capacidade institucional? Qual o orçamento necessário para fazer uma política de direitos humanos no Brasil? Como é que a gente consegue criar uma política nacional de direitos humanos? Porque não adianta ter ministérios de direitos humanos só em Brasília. Tem que ter escritório regional. A gente tem que ter uma rede nacional de direitos humanos, que é o que eu estou montando agora. Uma rede nacional de direitos humanos para unir todas as pessoas que cuidam de direitos humanos, que já fazem direitos humanos no país, para a gente conseguir unificar isso, ter uma rede mesmo. Saber quem está fazendo o que, como é que a gente entra em contato uns com os outros e usar isso como base para mudar e melhorar o Disque 100. Eu vou falar aqui publicamente uma coisa que eu já falei. Eu falo porque tudo que falaram de mal cai nas minhas costas, então não tem problema nenhum. O Disque 100, do jeito que está, é um grande instrumento, mas não está servindo para nada. Desculpa. Queria ficar ligando lá e ficar falando assim, morreu, aconteceu alguma coisa. A gente não sabe o que aconteceu, não tem trilha para acompanhamento. Tudo é uma questão, veja, tecnológica até. Por isso, nós estamos mudando a licitação. O Disque 100 agora vai acompanhar o caso do começo ao fim. Nós queremos saber o que está acontecendo. Isso não adianta nada. Se não, fica só quando tem efeméride, vai ter, sei lá, o Dia Internacional da Mulher. Aí chega lá no Rio de Janeiro e fala assim, morreram tantas mulheres no Brasil. E aí, é aí? É só para a gente oferecer estatística de desgraça, ainda por cima? Então, ou seja, as coisas têm que ser diferentes. A gente tem que mudar esse tipo de intervenção institucional. E eu estou usando a palavra institucional propositalmente pelo seguinte, política de direitos humanos tem que ser política institucional. Ela não pode ser uma política baseada na boa vontade do ministro, no coração, na história do presidente da República. Tem que ser política de Estado. Ele não vai virar política de Estado se a gente não tiver capacidade institucional para lidar com os desafios que são relacionados à política de direitos humanos. a gente não consegue nem... Quando eu entrei no ministério, vejam só, eu falei, a busca de direitos humanos tem que funcionar a partir de quatro pilares. Os quatro pilares são educação em direitos humanos porque a gente precisa fazer a batalha ideológica. Eu achei que isso era óbvio quando eu entrei, não é tão óbvio assim. Por quê? Porque, veja, existe uma cultura institucional, inclusive dentro das nossas hostes de desprezar direitos humanos, gente. Existe um desprezo institucional para os direitos humanos. E sabe como é que se reflete, Alberto, como é o desprezo institucional? Na capacidade institucional, pessoal e no orçamento. Não adianta nada a gente ficar fazendo discursos. Porque, o ministério dos direitos humanos, eu não sou o ministro do amor. Eu até gosto de amar e amo as pessoas. Mas não é isso. O ministro tem que ser administrador público. Sou gestor. É isso. A gente tem a condição de transformar a vontade política em ato administrativo. Senão, a gente fica fazendo o quê? A gente fica contando com o quê? Com caridade, com boa vontade, emenda parlamentar para ficar fazendo política. E, mesmo assim, não tem. É isso que eu queria dizer para vocês. Então, a gente precisa... Veja, isso não é um problema específico. é um problema de Estado, de concepção do que é uma política de direitos humanos no Brasil. A gente precisa ter uma concepção institucional do que é uma política de direitos humanos. Estava no Marajó ontem e eu falei o seguinte, vou repetir o que eu falei aqui. Não existirá política de direitos humanos no Brasil sem planejamento estatal. Precisa ter planejamento. Depende de planejamento. Precisa saber de onde a gente está partindo é onde a gente quer chegar. Senão, a gente fica o quê? Apagando incêndio. A gente vira uma espécie de... Não é nem ouvidoria, uma espécie de sacristia nacional. Quando todo mundo tem um problema, a gente não sabe muito bem onde endereçar, joga no Ministério de Direitos Humanos, porque tudo é direitos humanos. e ninguém vai ter responsabilidade com nada. A equipe econômica não tem responsabilidade com nada, o Ministério da Justi não tem responsabilidade com nada. Eles viram tudo no Ministério de Direitos Humanos que não tem, por sua vez, capacidade institucional ou orçamentária para lidar com problemas nessa dimensão. Claro, nós podemos fazer uma articulação, é o que a gente está fazendo, a gente está fazendo muita coisa. Nós estamos fazendo mais coisas do que as pessoas sabem que a gente está fazendo, muito mais. É uma coisa... E não é por minha causa, mas por causa da minha equipe, da boa vontade, da luta, da sociedade. É quase um milagre que a gente está fazendo hoje no Ministério dos Direitos Humanos. Depois a gente pode conversar sobre isso, porque esse é outro ponto. Eu falei que são quatro pilares. A educação, segundo a comunicação, por isso que os direitos humanos têm que ter comunicação. Por isso que é muito importante, Paulo, que todo mundo, Alberto, que vocês saibam o que a gente está fazendo no Ministério dos Direitos Humanos. Porque senão as pessoas pensam que não está se fazendo nada. tem que saber o que está sendo feito. O Claudinho, você sabe que tem gente que acha que a gente não está envolvido na questão lá do litoral. E a gente, desde o primeiro momento, está junto. E a gente não pode deixar as pessoas falarem esse tipo de coisa. Desde o primeiro momento, a ouvidoria está lá, junto, apoiando o Claudinho e todas as pessoas que estão lá. E tem outras coisas que vamos fazer também. A criação de um centro de referência de direitos humanos que a gente quer colocar no litoral. Do Ministério dos Direitos Humanos. Em diálogo com vocês para a gente conversar junto, mas vai ter que ter um centro de referência de direitos humanos lá no litoral. Agora, vejam só, a comunicação, portanto, é central. Se as pessoas não sabem o que a gente está fazendo, elas pensam que não está acontecendo nada. E tem política de direitos humanos no país. terceiro ponto, além da educação e da comunicação, a gente tem que ter políticas de promoção e defesa dos direitos humanos, proteger a vida das pessoas. Aí vamos pensar na capacidade institucional. Como é que a gente vai proteger a vida das pessoas? Para impedir esse tipo de desgraça que vocês estão descrevendo e apresentando para a sociedade também. Então, a gente tem que ter, vejam, discussões permanentes também, portanto, institucionais, que nos indiquem e nos apontem os caminhos para poder lidar com a violência. Um exemplo, nós precisávamos ter no país, e essa é uma coisa que eu... Quando eu estou falando que essas ideias é porque essas ideias estão já colocadas lá no Ministério, está discutindo, tem confusão e briga, gente que quer, gente que não quer. Falei, presidente, inclusive, falei, presidente, nós somos de um plano nacional de redução de homicídio no Brasil, que está relacionado diretamente, quem estuda isso sabe que há falta de investigação. Como é que a gente faz isso? A gente esbarra na arquitetura federativa do Brasil. Mas eu acho que há meios de a gente tentar intervenir. Essa tem que ser a nossa reflexão. Ou seja, como é que a gente consegue superar esse problema tão difícil que é a maneira com que a autonomia dos estados faz com que a política de segurança pública no Brasil não consiga ser uma política integrada. E é preciso que nós falemos o tempo todo que não existe política de segurança pública sem política de direitos humanos. Mas a gente precisa falar o contrário também, que não existe direitos humanos sem política de segurança pública. Tem que falar o contrário. Porque senão as pessoas ficam achando que a gente é leniente com aquilo que está nos matando, que é o crime organizado. Milícia, crime organizado, esses caras têm que ser combatidos com dureza, com firmeza, com inteligência. Não dá para a gente ficar achando que... Porque, veja, esses caras são argentários, eles querem dinheiro. Tanto que eles estão absolutamente enredados no tecido da política estatal, institucional, de tal sorte, quando você começa a puxar o fio do crime organizado, você vai bater em coisas que são muito perigosas. Alguém já citou aqui o caso Marielle. Vai bater em gente poderosa, vai bater em grandes empresários, é isso que vai acontecer. Então, só uma estrutura nacional, o caso Marielle de novo demonstrou isso, é que vai poder lidar com o crime organizado da forma com que a gente tem que lidar com o crime organizado. Porque as pessoas ficam acusando esse povo dos direitos humanos de romantizar a criminalidade. Não tem nada disso. E eu gosto de romance, romance é uma coisa boa, excelente. Então, acho que é isso. Reconhecção periferias. Porque há um sentimento de abandono por parte das pessoas. e esse sentimento de abandono está vindo também ao lado de um sentimento de descrença na capacidade das instituições de Estado de resolver o problema. E isso está sendo alimentado pela extrema direita, que quer se utilizar das instituições, mas ao mesmo tempo com o discurso de destruição das instituições, porque eles querem o caos, porque o caos no capitalismo do colapso gera muito dinheiro. É isso. Nós estamos vivendo o colapso e o capitalismo do colapso se reverte em pilhagem e a pilhagem só pode acontecer sem freio se você destrói a capacidade das instituições. De colocar limite à pilhagem. E direitos humanos é limite também. Então, você precisa acabar com essas coisas todas. Então, a gente precisa fazer uma discussão muito séria sobre institucionalidade, sobre como a gente consegue, estando no governo, criar pilares fortes, institucionais, que sejam infensos à regressão. É muito fácil fazer as coisas regredirem. Gente, os caras acabaram com a gente em coisa de cinco anos. muito fácil, fácil. Gente, eu estava lembrando isso ontem. Nós, brasileiros, nós construímos talvez aquela que é a maior política de direitos humanos da humanidade, que é o sistema único de saúde. Antes, eu não sei, eu não sei se era possível, há uns dez anos atrás, alguém mesmo de direita falar contra o SUS. Eu não sei se era possível o cara falar assim, sou contra o SUS. O cara foi muito louco, sabe uma coisa? Hoje, fala tranquilamente. Ou seja, nós perdemos a capacidade de criar comum, criar consenso. Não tem mais nada consensual no Brasil, mesmo diante de uma tragédia como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Você percebe? Então, há um movimento até para destruir laço de solidariedade que a gente podia utilizar para reunificar o país. Os caras conseguiram destruir até as possibilidades de unificação em torno de símbolos culturais importantes, como é, por exemplo, a seleção brasileira de futebol. Os caras conseguiram destruir isso. Então, qual é a minha proposta aqui? Aí eu quero retomar a pergunta e quero me colocar à disposição para a gente fazer um diálogo institucional. Institucional. Por que eu estou falando institucional? Não é formal. Não é com a hora marcada. Não é isso que eu estou falando. Um diálogo permanente, sério, com método. Isso é importante, gente. Isso não é uma coisa qualquer. Porque senão a gente fica transformando política de direitos humanos em caridade. E eu tenho por mim o seguinte. Não existe política de direitos humanos no Brasil que não se confunda ou se funda, melhor dizendo, com os interesses nacionais. Defender os direitos humanos é defender o povo brasileiro. O povo brasileiro contra a violência é defender os brasileiros. então que é nacionalista defende os direitos humanos no Brasil. Aí, assim, ah, eu... E aí, outra coisa. Falei, criança, adolescente, pessoa com deficiência e que o pessoal faz também. Só que eu já conheço essa história. Ah, a política de direitos humanos é política identitária. Isso eu não admito, não. Comigo, não. Comigo, não. Comigo, eu não admito. Pela minha formação, pela minha história e por uma coisa que o presidente da república disse para mim quando me convidou para ser ministro. Ele falou assim, eu te convido para ser ministro porque eu quero ver um homem negro falando em nome de toda a humanidade. Então, eu não admito esse tipo de coisa porque não é para me reduzir. É para reduzir a dignidade do povo brasileiro. É isso que está em jogo. É para reduzir a dignidade do povo brasileiro. É para tornar o povo brasileiro matável. E aí, você fica com essa conversa para, de alguma maneira, abonar a boa consciência daqueles que se calam diante da tragédia que nós estamos vivendo no Brasil. Então, enfim, o que eu quero propor aqui, senhoras e senhores, é que a gente possa ter um diálogo sempre fraterno, mas um diálogo institucional frequente. Porque eu queria entender também o seguinte, o que a gente pode fazer diante daquilo que nós temos, daquilo que se apresenta hoje para nós para melhorar a capacidade do Estado brasileiro, em especial, falando aqui do Ministério dos Direitos Humanos, para responder a esse tipo de desgraça. essa pergunta que eu quero saber, eu também não tenho a resposta, eu não tenho a resposta, mas essa é a resposta que tem que ser buscada. Nós sabemos que isso aqui acontece, estão demonstrando isso aqui, isso aqui é um fato. Tá bom? Agora, como é que a gente vai lidar com isso? Porque a gente é de uma tradição política que não vê teoria sem prática e nem prática sem teoria. Nós somos da praxis. Então, nesse sentido, eu quero entender o seguinte, o que a gente vai ter que fazer para mudar a realidade? Porque a gente quer mudar a realidade, a gente quer conhecer a realidade para transformá-la. Já disse aquele senhor no século XIX. Não é isso? Então, a minha pergunta é a seguinte, bom, é, para a gente definir as nossas lutas, tá? Vamos lutar pelo quê? Pelo aumento da capacidade institucional, não estou falando sobre o Ministério, estou falando do Estado brasileiro, dos governos brasileiros para lidar com essa questão, porque quando eu falo de capacidade institucional, eu estou falando do Ministério, mas eu estou falando também de outros lugares do Brasil, ou seja, quais municípios brasileiros e agora na eleição para prefeito vai ser muito importante, nós criamos lá um negócio, ah, uma coisa importante também que eu quero que você saia e me ajuda a divulgar. Nós criamos um negócio no Ministério, você, um pouco modesto agora, é um negócio digno de prêmio internacional, viu mesmo? Nós criamos o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, é um negócio espetacular. Observatório Nacional dos Direitos Humanos, inclusive, nós estamos fazendo, veja, eu falei que ia criar rede, uma das redes que nós vamos criar que compõe a Rede Nacional dos Direitos Humanos é a Rede Nacional de Evidências em Direitos Humanos. então nós fazemos convênios para que os pesquisadores eles ajudem a alimentar o Observatório dos Direitos Humanos. Então, ou seja, por que a gente não faz um convênio aqui também para ajudar a alimentar os dados do Observatório? E o Observatório é um site, vocês vejam lá, é sensacional, você clica em cima, a gente criou um negócio que se chama Índice de Capacidade Institucional. A gente clica assim no mapa do Brasil, eu não entendo nada de tecnologia, eu fico fascinado assim, parece uma coisa mágica. Você clica assim, aparece, aí você vê os municípios. São cinco critérios de capacidade institucional. Quem tem conselho de direitos humanos no município, se tem secretaria específica de direitos humanos ou não tem, se tem fundo. Então, a gente vai pegando esses critérios, a gente vai dando uma nota para a capacidade institucional do município ou do Estado no campo da política de direitos humanos. Então, ou seja, com esse índice a gente pode, inclusive, saber escolher as nossas lutas políticas. Então, a gente tem que brigar o seguinte, para melhorar a capacidade institucional do ministério ou da secretaria, a gente pode, agora vai ter eleição municipal. Vamos ver quais são os nossos candidatos que eles estão a fim de investir na melhora da capacidade institucional dos seus municípios e lidar com as políticas de direitos humanos. E tem lá os dados objetivos, tem a secretaria específica para cuidar disso, tem um fundo, tem um conselho com participação popular, social, então é isso, a gente já sabe mais ou menos escolher quais são as nossas brigas políticas, qual a relação que a gente tem com as comunidades, ou seja, essa denúncia que vocês estão fazendo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar com a ouvidoria, a ouvidoria vai lá e vai ficar perturbando o Ministério Público, vai fazer um negócio. Agora, só que a gente precisa ter instrumentos mais efetivos, inclusive, para, eu ia falar instrumentalizar, mas não é a palavra boa, a gente, a gente organizar e se organizar a partir das lutas populares. fazer esse cruzamento entre o institucional e a luta política das comunidades, dar acesso às comunidades, à institucionalidade e dar acesso às instituições, ao que acontece na vida das comunidades. Gente, é isso que eu acho que tem que fazer um governo de esquerda, desculpa, não é outra coisa, sabe? Então, é isso. Eu acho que é só uma coisa da gente, mais ou menos, encaixar o golpe, sabe? Encaixar, ou seja, tá, isso aqui, como é que a gente faz aqui para mudar essa realidade, para lidar com esse problema? que isso aqui é um dado, né? São dados de pesquisa que revelam factualidade, só que eles são uma plataforma para que nós possamos agir no mundo para transformá-lo. Então, o que a gente precisa fazer? Essa é a conversa. É conversar com o Ministro de Direitos Humanos? É. Tá. O que o Ministro de Direitos Humanos pode fazer? Acho que ele pode fazer muita coisa, tá? Podemos discutir isso aqui. mas o que já começa? Se melhorar a ouvidoria, a gente já consegue melhorar a capacidade de lidar com isso aqui. Então, é um ponto, mas acho que é um ponto muito pequeno. Tá? Se a gente melhorar o funcionamento da ouvidoria, se a gente melhorar os canais de denúncia, isso aqui já é importante, se a gente comprometer os órgãos do sistema de justiça com, né, com as denúncias que são feitas nesse canal de denúncia, se a gente conseguir trazer o Ministério Público para o jogo. Eu tenho uma reunião aí com o Procurador-Geral da República, que eu quero conversar com ele, e ele se preocupa com isso, sobre a violência das polícias dos Estados. Como é que a gente consegue criar mecanismos institucionais para lidar com isso aí, para colocar um freio? Enfim, é isso, tá? Insonalidade e capacidade de pessoal e capacidade de orçamento. Não tô aqui fazendo nenhuma reivindicação, mas tô colocando aqui o problema, não mesmo, até porque, né, pra gente saber quais são os botões que a gente tem que apertar, gente, senão, não funciona. Não, eu tô, eu tô correndo atrás, veja, eu, eu sou da correria, eu tô correndo atrás dos meus problemas, eu vou resolver. Vou resolver mesmo. né, como já resolvi um monte de coisa, mas eu gostaria, aí é um pedido, eu gostaria que, até pra gente estabelecer uma conexão melhor, uma relação melhor, que é muito importante o que eu vou dizer agora, tá? Eu queria que você soubesse mais o que tá sendo feito no Ministério dos Direitos Humanos. Até pra poder, não só pra gente estabelecer, pra gente trabalhar aquele elemento da comunicação, mas também pra que possa haver a contribuição. Nós estamos abertos à contribuição, nós queremos a contribuição, porque a gente, veja, o Ministério dos Direitos Humanos é um ministério que tem 11 conselhos, 11 colegiados, a minha vida é inferno, você imagina, 11 colegiados. E eu acho que é essa, é uma das forças, com todas as questões, conflitos, é uma das forças do Ministério dos Direitos Humanos. Então, de novo, nós vamos estabelecer a rede de evidência de direitos humanos, eu acho que a Fundação Precio Abramo tem que fazer parte dessa rede de evidências, como fazem várias universidades, enfim, centros de pesquisa. Nós vamos constituir uma rede de comunicadores em direitos humanos, que ele vai cuidar ali, e uma rede de defensores e defensores de direitos humanos. Essa vai ser a rede nacional. E essa rede, qual que é a intenção dessa rede? É criar um sistema. um sistema nacional. A gente vai propor meio de projetos de lei, trabalhar a questão dos fundos. Esse é um debate que a gente tem que fazer, porque não existe política de direitos humanos como existe nenhuma outra sem financiamento público. É isso. Obrigado, seus seus. filhos. Música 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 Música